Nossa, o que uma maquiagem faz na vida do ser humano, gente? Olha que diferença! Fala, galera que se vira! Tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo! Fiquei muito tempo sem gravar, mas eu vou explicar tudinho neste vídeo aqui. Olha, se inscreva no canal se você não for inscrito, curte, comenta, compartilha e bora ajudar o canal a crescer. Pessoal, eu tô gravando vídeo sem roteiro, sem tema, sem nada, só liguei a câmera, só me arrumei pra gravar, porque... Gente, eu não sei nem o que eu vou falar. E agora? Gente, gravar sem roteiro? Gente, gente, gente... Então, eu mudei de casa e eu fiquei uma semana aí sem gravar vídeo, sem postar vídeo, porque, além da mudança, gente, olha o som e pô... Gente, eu gostei de brincar. E aí não deu pra gravar, eu fiquei, assim, numa correria terrível. Olha, eu cansei. Como é cansativo mudar, empacotar tudo, depois desembrulhar tudo, e foi uma correria, e foi cansativo. Tinha dia que eu tava tão cansada, tão cansada, que eu não dormia. Assim, dormia e não dormia, porque eu acordava, assim, por volta das 5, já elétrica, já querendo resolver as coisas, enfim. E, caramba, eu tinha tanta coisa em mente pra falar e tava lá me maquiando, pensando tudo que eu ia falar pra vocês, e agora não sai. Eu devia ter feito uma live, mas eu pensei, se eu fizer uma live, alguém vai ver? Vocês iriam na minha live, se eu fizer uma live aí? Diz aí nos comentários pra mim. Enfim, o canal tem novidades, assim, eu tenho muitos temas pra falar. Eu vou continuar falando do Titio Mark, eu fiquei sabendo de uma coisa aí, sabe aquele aplicativo que ele fez? Ele não. Um novo aplicativo que tá bombando aí, chamado Clubhouse, então. Ele tá querendo abrir uma plataforma no Facebook pra competir com esse Clubhouse. Enfim, ele mostrando que tá aí o tempo todo querendo pegar o que não é dele, surfar na onda dos outros. Não é rico o suficiente, né? Ele quer dominar todas as redes sociais. Também quero falar sobre o óleo de rosa mosqueta. Eu comprei o óleo de rosa mosqueta puro e eu tenho usado, assim, desde a outra casa já. E eu tô gostando muito. E eu vou fazer um vídeo só pra falar dele. E aí, vocês já moraram de casa, gente? É terrível. Ali onde eu estava morando, eu não tava conseguindo muitas coisas. Vocês terem ideia, vocês sabem que o meu filho é autista. E eu fiquei, desde 2019, cheguei lá em agosto, setembro de 2019. Coloquei ele na fila do tratamento pelo SUS ali. Eu estava morando em Guarulhos e eu não consegui tratamento pra ele até hoje. Então, nós morávamos ali na divisa de Guarulhos, na Vila Galvão. E eu passei pra cá, pra Zona Norte de São Paulo. Porque, na verdade, eu sempre fui da Zona Norte de São Paulo. Nasci e cresci na Zona Norte de São Paulo. Depois eu casei e fui morar em Taubaté. Não nessa hora. Primeiro fui morar em Taubaté, depois eu casei, separei e voltei aqui pra São Paulo. Esse é um dos principais motivos de eu ter saído de lá, mas teve outros também. E aconteceu tanta coisa. A gente ficou comendo besteira só. Gente, vocês já ficaram enjoadas de comer pizza? A gente comia pizza todo dia, porque não tava fazendo comida, né? A gente tinha que guardar as coisas da cozinha. E chega uma hora que você não aguenta, mas eu olhava pra pizza. Eu nunca pensei que eu fosse ficar desse jeito. Não entendei. Porque pizza é o meu favorito. Gente, eu amo pizza, mas eu não podia mais ver pizza no meu pizza. Não descia mais a pizza. E não tinha comida. Aí a gente comprou pastel. Olha só. A minha alimentação foi lá beira abaixo. Falei, caramba, é agora que eu descangalho de engordar. Porque eu não tô comendo direito. Eu só tô comendo porcaria. E tomando refrigerante. E aí falei, e agora? E agora? Aí, chegando aqui na casa nova. Aqui tudinho, né? Cheio de ciclofaixa. Eu já adorei. E é mais plano também. Tem um pouquinho de ladeira, mas a maior parte é plana. E aí eu comecei a pedalar todo dia. Todo dia. Mesmo cansada. Eu levantava assim, 6, 7 horas da manhã. E eu já corria pra pedalar. E isso tem me feito muito bem. Eu fiquei até com mais disposição. Só hoje eu não pedalei. Porque eu falei, hoje eu vou gravar um vídeo. E aí eu preciso agora me organizar. Como que eu vou fazer pra gravar vídeo. E cuidar da casa. Assim, ainda tem que cuidar da casa. Ainda tem que cuidar dos filhos. E tirar uma hora pra pedalar. Eu acho que eu vou deixar o horário pra pedalar no final da tarde. Pra noite. Tipo, 6 horas. Mas aí a gente já fez coisas o dia inteiro. Já tá cansado. Eu prefiro pedalar de manhã. Porque de manhã você já acorda. Só que a cabeça presa vai e pedala. Eu ainda vou organizar minha vida aí nesse sentido. Vou postar umas fotinhos. Durante a mudança. E vou também. Videozinhos que eu fiz aí. Durante a transição. Então, eu usei 4G todo esse tempo. Eu tô até com medo da bomba. Quando chegar a conta de telefone. Se eu estourei ou não. Meu limite. Eu nem sei qual que é o meu limite. Porque eu tenho... Como é que eu vou falar? Meu... Ai, tá vendo? A gente não se programa. Não faz roteiro. É isso. Começa a falar aleatoriamente. Não é isso. Vídeo bom é vídeo programado. Que tem um assunto. Tem um começo. Meio e fim. Agora não tem. Então, é complicado. Ah, eu vou falar da CIA. Aquele vídeo sobre a CIA. Ainda tá abombando muito. Muita gente tem comentado. Jamais que eu vou cancelar a CIA. E eu acho que... Houve uma certa perseguição a ela. Eu tô esperando o filme sair. Quando for sair, eu vou assistir. Não sei como. Mas eu não tô assistindo, né? Oi, mãe. Uma emergência e eu vou ter que resolver. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou colocar os videozinhos aí do que o Andrei andei fazendo esses dias. E até o próximo vídeo. Eu não sei quando. As coisas ainda estão se ajeitando aqui. Ai, me pediram um tour pela casa nova. Muita gente me pediu. Principalmente no Instagram. Mas, no momento, não dá pra fazer. A casa ainda tá bem balançada. Ainda tem muita coisa pra organizar. E aí, então, assim... Não dá. Mas, assim... Fica ligado aí nos próximos vídeos. Temos bastante assunto ainda pra falar. Então, assim... Bora, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E... Tchau.